Olá, você de casa! Muito bem-vindos a mais um Converso Strong, o podcast da faculdade Strong Business School. E hoje eu tenho a honra de ter ao meu lado Ingrid Santos Reis. Olá, Ingrid, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Muito bem-vinda! Obrigada! Obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Eu que agradeço! É um prazer enorme ter você aqui. Obrigada! Então um pouquinho da história da Ingrid. A Ingrid Santos, ela entrou na Strong em 2024, esse ano, faz economia, está no segundo semestre de economia, já adiantou para mim que está adorando o curso, super satisfeita, não é verdade? Ela cursou o ensino médio no Colégio Estadual Carlina Caçapava de Melo e eu tenho uma notícia muito boa para vocês. A Ingrid foi minha aluna num curso de técnicas de redação em 2023. O curso de técnicas de redação é um curso totalmente gratuito, ele ocorre presencialmente e também online, ele é híbrido, voltado para quem deseja prestar o Enem e tirar uma nota muito boa, arrasar na prova de redação. A Ingrid foi minha aluna, ela hoje tem bolsa do ProUni 100%, foi primeiro lugar no ProUni, bolsa 100%, bolsa integral, não paga nada na faculdade e essa bolsa 100% do ProUni foi graças ao Enem, não é verdade? Fala um pouquinho para o pessoal de casa, como é que aconteceu? Ano passado eu vim conhecer a faculdade com a minha escola, a gente é vizinho da faculdade e acabou surgindo a oportunidade de fazer o curso, foi divulgado na nossa visita e eu me inscrevi, veio eu, meu noivo e um amigo nosso, as únicas pessoas da escola que vieram fazer o curso e a gente, depois disso, fez o Enem e a gente pegou dicas valiosas sobre a estrutura do texto, sobre as regras que o Enem utiliza para correção. Eu lembro que o professor comentou que ele era corretor de redação e ele passou algumas dicas que ele usava na hora de corrigir. Aí eu fiz o Enem, após alguns meses eu fiz o Enem e eu passei com uma nota muito boa, eu não lembro muito bem a média, mas eu lembro de ter tirado acima de 800 pontos e eu passei em primeiro lugar, a Strong era a minha opção de faculdade, a minha primeira opção e eu consegui, através desse curso, realizar um dos meus sonhos, que é entrar aqui. Muito bem. O curso, para quem está em casa, eu trago 10 dicas valiosas, as top 10 dicas para quem quer tirar uma nota máxima no Enem. Então, uma série de dicas e, claro, também trato de concordância verbal, concordância nominal, regência, ortografia, escrita. Eu faço a redação antes ou depois de responder a prova, as questões objetivas. Tudo isso eu trato no curso e eu fico muito feliz de saber que, graças ao curso, também teve uma contribuição e propiciou que você fosse bem no Enem e, com isso, também conseguisse a bolsa do ProUni e a integralidade do desconto na mensalidade. Fico muito feliz. Obrigada. Fete aí, né? A Ingrid, gente, ela não fez o curso sozinha, né? Ela fez com o noivo e também com o amigo. Hoje, o noivo dela, cursa TI, né? E o meu amigo, cursa Psicologia. Ah, e cursa Psicologia. Olha que bacana. Para eles, também, o curso foi importante. Muito importante, gente. Muito, muito mesmo. Agora, o meu noivo vai fazer, tipo, vai prestar de novo o Enem porque ele quer transferir à faculdade e essas dicas a gente ainda aguarda. Então, eu ainda tenho anotado e a gente depois treinou as redações, a gente fez redações em casa com base nas dicas do curso e elas foram muito importantes porque antes a gente fazia, a gente ficava meio perdido. E aí, eu tenho anotado todas as dicas, as estruturas a gente começou a fazer redação após o curso e ajudou muito. Tipo, deu um norte. A gente estudava já antes, mas deu um norte que foi fundamental para que a gente conseguisse a partir desse dia fazer com que fosse mais fácil lidar na hora da prova, porque era muita pressão. Então, salvado. Então, você recomenda para o pessoal de casa fazer o curso? Super recomendo. Agora, em setembro, hein, gente? Venha fazer o curso. Vocês serão muito bem-vindos. Vamos falar um pouquinho da Ingrid, né? A Ingrid aluna, a Ingrid agora estudante de economia no segundo ciclo aí de economia. Quando você fez o ensino médio, lá no colégio Carlina Caçapal, você já tinha uma ideia? Você já tinha clareza do curso que você ia fazer? Que você ia fazer economia? Não, eu não tinha. Quando eu fazia o ensino médio, eu queria fazer psicologia, eu queria ser psicóloga, tanto que era, tipo, tudo que eu falava, pensava era sobre isso. E aí, no finalzinho do ensino médio, lá para terminar o ensino médio, eu falei, eu quero ainda fazer isso, mas não agora. Acho que agora não faz sentido, não é algo legal. E eu sempre, tipo assim, eu, as pessoas, elas costumam fazer economia a ponto do mercado financeiro. Eu nunca tive tanta afinidade. Quem tem mais afinidade com o mercado financeiro é o meu noivo. Ótimo. E, mas assim, eu sempre gostei muito da ideia, tipo, blocos econômicos. E quando eu vim aqui fazer a visita, eu ainda tive uma oportunidade de ter uma conversa com um antigo diretor e ele me explicou um pouco sobre o que era ser economista, sobre a área de atuação. E isso foi abrindo a minha cabeça. E aí, no final do ano, eu comecei a pesquisar e comecei a me interessar pela área. Eu sempre gostei muito de ciências sociais e sempre gostei muito de matemática, muito, tipo, muito mesmo. E teve uma frase do professor Walter no começo do semestre que ele falou assim que a economia era a ciência social que mais utilizava da matemática. Então, naquele momento eu me encontrei, eu vi que eu tava no curso certo, mas não foi, tipo, de imediato. Foi um processo que durou meses. Eu tive uma conversa com uma pessoa muito importante pra mim, que ela estuda aqui também, ela faz publicidade. E, através dessa conversa, ela também veio estudar aqui. Eu vim, ela veio junto comigo. E foi, tipo, nesse caminhar que eu fui me encontrando e hoje eu me vejo, tipo, super dentro da profissão, dentro, tipo, do mercado. Algo muito importante pra mim. Bom, aproveitando o gancho que ela falou do professor Walter, a gente conversou aqui antes do podcast e ela comentou que as disciplinas que ela tá ainda no início do curso, né? Não concluiu ainda um ano de curso, mas ela falou que adorou as matérias de matemática 1, introdução à economia, produção da economia que é pro professor Walter, o matemática pro professor Calil, na verdade. E até, olha que em tão pouco tempo de faculdade, a Ingrid já escreveu e submeteu um artigo pro Conic, tirou nota 10 nesse artigo que foi avaliado pela professora e agora tá esperando uma publicação, que espero que seja em breve a publicação do artigo. Tem alguém da sua família que te incentivou também a fazer economia, fazer a faculdade ou não? Da minha família não, mas essa é a minha amiga que estudava aqui. E tem um amigo próximo, amigo de muitos anos, que ele trabalhava em banco e ele não fez economia, mas ele trabalhava nesse mercado. E a gente tinha várias conversas e acabou que me interessei também por conta deles, mas da minha família não teve alguém muito... Agora, como é que você conheceu a Strong? Por que você optou pela Strong? Então, eu tinha uma amiga na escola e ela tem outra amiga que estuda aqui. Eu não sei o curso, não sei quem que é a pessoa, porque acabou que ela não comentou. E ela, tipo assim, a gente tava conversando com ela, opção de faculdade, opção de faculdade, e ela comentou comigo e falou, eu tenho uma amiga que estuda aqui e é muito bom. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a pesquisar sobre a faculdade e aí, tipo assim, um mês depois a gente foi convidado pra fazer a visita. Quando eu fiz a visita, eu já queria a Strong, eu já tipo assim, já tava pensando. Tanto que tem uma professora minha que eu tava conversando, eu falei assim, professora, será que eu consigo passar? Será que eu consigo entrar? Ela falou assim, você vai conseguir, vai dar certo. Então, através dessa amiga, que tem uma amiga que já estuda aqui, eu conheci e me interessei super pela metodologia, pela forma... A dupla titulação também foi algo que me interessou muito e acabou que deu super certo. Você aconselharia alguém que tá em dúvida em fazer uma faculdade? Porque a gente vê muitos adolescentes, principalmente, desesperançosos, até ingressar no ensino superior. Você aconselharia pela estrutura que a gente oferece, por todo o arsenal que nós temos aqui de estúdio? A gente tá agora gravando no estúdio de rádio e TV da Faculdade de Fotografia. Temos a biblioteca virtual, online e presencial também, a biblioteca física, né? Temos um grupo de professores 100% mestres e doutores. Você aconselha que a pessoa estude aqui, vale muito a pena. Com certeza! Os professores são maravilhosos. A infraestrutura da faculdade é maravilhosa. Então, eu acho que, além de tudo, eu faço acesso a tudo, faço acesso a muitos lugares. Então, às vezes, a gente pensa que a faculdade é longe. E, pra mim, que, tipo, casou perfeito. É 100% de recomendação. Maravilhoso. A Ingrid, ela sempre foi muito estudiosa, né? A gente conversou, ela contou pra mim que, antes de ingressar na faculdade, ela foi bolsista pelo PIBIC e CNPQ, né? Teve incentivo financeiro, fez uma pesquisa juntamente com doutores da Universidade Federal do ABC. E a pesquisa dela é interessante. Foi sobre educação em direitos humanos, mais especificamente, contos e lendas africanas como estratégia para a educação em direitos humanos na educação básica. Ô, louco! É isso mesmo? É isso mesmo! Gostou de fazer essa pesquisa? Foi fundamental até pra que você tivesse hoje o gosto por um artigo científico que você participou do CONIC? Como é que foi? Foi maravilhoso. O artigo, a participação no curso, foi importante pra mim porque ela abriu a minha cabeça pro olhar acadêmico. Então, hoje eu tenho uma facilidade muito grande com tudo que diz respeito à faculdade. Então, artigos, produções de textos, produções de textos científicos, e isso foi fundamental. A área de pesquisa foi importante pra mim porque eu amo ciências sociais e entender um pouco sobre a história da África, Africanidades, educação étnico-racial foi importante porque é uma pauta muito discutida em sociedade atualmente. Então, acaba trazendo uma bagagem pra gente escrever textos, participar de algumas discussões, mas eu acho que o que mais contribuiu pra mim, o que mais, tipo assim, contribuiu como ser humano pra mim foi essa questão, tipo assim, de ter um acesso à universidade e saber como funciona de dentro, né? Então, hoje em dia, eu acho que adiantou muito alguns passos do meu caminho, da minha jornada acadêmica, eu sempre gostei muito de estudar, mas esse contato foi vital pra que hoje eu conseguisse, tipo assim, pensar de outra forma. Junto com a produção de artigo, eu também apresentei alcinas na minha escola, então eu entendo sobre, tipo assim, a montagem de apresentação, os meus orientadores eram super presentes, então eles passavam várias dicas, e isso eu acho que acabou agregando como um todo na minha vida, né? Tanto nessa parte escrita, mas também na parte oral, depois eu apresentei o simpósio, foi um nervoso muito grande, porque a gente tava junto com os alunos da UFBC defendendo os seus projetos, seus relatórios, a gente conseguiu participar do debate, e foi, tipo, super certo, o tema foi super aprovado. Então, eu acho que enquanto essa questão mesmo contribuiu... Ou seja, você falou pra mim que você gostou, está gostando muito das disciplinas da área de exatas, né? Você falou sobre matemática e introdução à economia, mas também você tem um pezinho nas humanas. Tenho. É, direitos humanos, africanidades, também gosta a partir de sociologia, filosofia. Muito. Que bom, que bom. Bom, hoje, você sentiu aquele friozinho na barriga quando você entrou na faculdade? Você falou que gostaria muito de ingressar na faculdade, mais especificamente economia na Strong, mas deu aquele medo, aquele frio na barriga? Nossa, sim. Eu acho que eu lembro que quando eu entrei por aquele auditório, o auditório aqui na frente, eu acho que o abelhão salva todo mundo, né? Porque o abelhão começa a interagir... Ele é o nosso mascote, né? É o mascote. Ele começa a interagir, mas eu acho que eu tenho uma mistura de sentimentos de o que eu faço, pra onde eu vou, tanta gente, tipo, desconhecida, gente nova, mas... Foi, tipo, uma mistura de muita coisa, de muitos sentimentos, mas com certeza, tipo, o frio na barriga é... Sempre tem. Sempre tem. Mas é um frio bom, né? É um frio bom. É, nos incentiva, né? O frio é ruim quando ele nos paralisa. Agora, quando esse frio na barriga, essa novidade, essa ansiedade nos leva pra frente, ela é muito boa, né? A Ingrid trabalha, ela trabalha hoje numa confeitaria chamada Andaluza, uma confeitaria na Vila Mariana. Isso. E aí, como é que é trabalhar na confeitaria? Fala pra gente. Olha... Isso é delicioso, né? É, é uma confeitaria muito tradicional, então ela já existe há muitos anos lá na Vila Mariana, e é uma das minhas outras paixões, a confeitaria. Então, eu sempre gostei muito de cozinhar, desde muito novinha. É, a minha mãe... A gente já é de família, né? Minha mãe cozinha, as minhas tias cozinham. E a minha mãe trabalhou há muitos anos em restaurante, tipo, comida japonesa, então... A maioria de pessoas que são muito empreendadas, assim, é isso. E eu sempre gostei muito de fazer doce, quando eu era pequena, muito. Fazia, tipo, bolo. E eu sempre, tipo, essa prestidão pra cozinhar. E aí, antes de entrar na faculdade, eu comecei a trabalhar lá e eu adoro. Inclusive, eu achei muito estranho, porque era o meu primeiro trabalho. Eu cheguei lá e, tipo, já sabia fazer tudo. Já sabia os nomes dos cremes, já sabia o nome dos bolos. É o primeiro trabalho, sim. É, o primeiro trabalho. Já sabia, tipo, o creme, os bolos. Então, pra eles foi, tipo, o machado e pra mim também. Hoje eu tô tentando, na verdade, começando com o meu próprio negócio também, na área de confeitaria, de cozinha e tal. Porque é uma coisa que eu gosto, além, tipo, da parte acadêmica. Eu acho que é uma coisa sobre mim que eu me identifico bastante. Legal, parabéns. E lá na confeitaria, você é mão na massa mesmo? A gente, na verdade, faz um pouco de tudo. Então, tudo que precisa, tipo assim, ajuda, eu ajudo bastante lá. Então, é um pouco de tudo. Tipo, tanto na parte, assim, de liberação de pedido, na parte de fazer mesmo os bolos. Tudo, a gente tá lá. A gente tem confeiteiro-chefe, né? Os dois confeiteiros-chefes. E a gente auxilia eles em tudo. Mas tudo que eles colocam pra fazer, eu sei fazer lá. E é bem legal. Eu ia te perguntar das suas futuras pretensões profissionais. Você já adiantou, né? Uma delas é você ser empreendedora, ter seu próprio negócio, né? Mas você acha que no Brasil tem incentivo pra quem quebra o próprio negócio? Você acha que tem muita burocracia, taxas, tributos? Ou talvez isso foi um fator que ainda te impediu de abrir seu próprio negócio? É, o Brasil é um país ainda muito burocrático. Muito, muito burocrático. É difícil começar, né? Então, tipo, eu tenho uma amiga que ela tem o próprio negócio e... A gente vê quanto que é difícil, né? É uma luta todos os dias, né? Então, não só tanto a questão da burocracia, mas também a questão de vendas. De você encontrar o cliente. De você encontrar um incho certo. De você conseguir fazer com que o seu produto seja rentável. Fazer com que o seu produto tenha alcance. Crescer nas redes sociais. Acho que a gente sabe que hoje as redes sociais é um mercado que... Pra quem quer ter o próprio negócio, é o mercado pra focar. Que hoje em dia tudo é na internet. Tudo é muito rápido. Então, são muitos fatores. Além da questão da burocracia e tal. Eu acho que a questão de ter criatividade tão diferencial. Sempre inovar. É algo que pega bastante. Então, eu tô começando a construir isso agora. E construir do zero é muito difícil. Mas... Tamo aí, né? Sempre o começo. Sempre tem muitos sonhos. Pra serem realizados. Muitos. Conta um deles pra gente. Compartilha conosco. Ah, eu acho que... Vou abrir o meu próprio negócio. O meu casamento. Eu vou casar agora, né? É um dos meus sonhos. Entrar... Eu tenho... Entrar numa carreira... Eu tenho o sonho de entrar... Fazer... Entrar numa carreira... Na área, tipo, econômica mesmo. Trabalhar em instituições financeiras. E... Crescer também nessas áreas. E... Ah, calma. Eu quero outra vez. Tô com vontade. Eu quero também fazer quatro faculdades. Quatro faculdades? Eu quero fazer quatro faculdades. Quais são elas? Economia, contabilidade, psicologia e teologia. Então... Você sabe que... Como você já faz economia... Quando você fizer ciências contábeis... Você faz em menos tempo. Sim. Não faz em quatro anos. Consegue fazer em dois anos. Tem aproveitamento, né? Tomara que consiga e vai sim. Consertando vai fazer as quatro graduações aí, né? E depois, quem sabe, ingressar também numa pós... É, mestrado, doutorado. Então... Eu sempre falei... Sempre falei para as pessoas... Mas eu acho que eu quero fazer quatro faculdades. Eu quero ser mestre em economia. Eu quero ser doutora em teologia. Que eu gosto bastante de estudar. Então, eu acho que... Até o longo da minha vida ainda tem tempo. Então, eu quero fazer. E isso eu consegui, né? Eu tenho doutorado ali nessa área. Com certeza, com certeza. Vai conseguir, com certeza. Você falou que a empresa onde você trabalha é Andalusa. Isso. Ela é bem tradicional. Bem tradicional. Bem estabelecida já. Aham. E como é que foi? Como é que você entrou lá? Foi para o meio de currículo, de indicação? Então, a dona é amiga da minha mãe. Ah. Cliente da minha mãe há muitos anos. Então, ela comentou no Natal. Nossa, a gente está precisando de alguém. Muito pedido, muita demanda aí. E aí, acabou que casou. Eu mandei mensagem. Ela me ligou. Fui lá. Gostei. E deu certo. Bom, que bom. Tomara também que... Quem sabe também você cuida da parte da economia da empresa, da contabilidade, né? Que são as que você gosta também. Bom, gente. É importante sempre falar. Eu acho que é... No Brasil que a gente tem tanta desigualdade social. Num país que a gente tem tanta... A gente tem um buraco mesmo, né? Se a gente for pensar. Alguns com muito dinheiro. Outros com muito pouco dinheiro. E a gente sabe quem faz... Quem estuda em escola pública, o desafio que é, né? A gente, muitas vezes, vê alguns alunos com muita vontade, mas às vezes fica desmotivado, né? Ah, eu não estudei na escola X, meu pai paga 5 mil por mês, eu estudei na escola pública. A Ingrid é um exemplo, uma prova, né? Você pode estudar em escola pública. Se você tiver o esforço, a dedicação e o empenho, você chega lá. Não é? Certeza. A gente tem essa ideia de que escola pública, a pessoa já sai com um ponto atrás. Mas a faculdade, a Strong, ela preza pela equidade, pela oportunidade, né? Então, isso é muito importante a gente falar. Que nós somos uma faculdade que tem esse lado social inclusivo, né? Como a Ingrid falou, ela entrou, ingressou na Strong pelo ProUni, graças ao Enem. A nota maravilhosa que ela tirou no Enem. E, se você tem o desejo, a vontade de fazer faculdade, seu sonho pode se realizar, né? É só você se esforçar. Com certeza, também, claro, depende de ser um bom aluno. E, com certeza, se você era uma boa aluna lá no colégio Carlinha Caçapava, né? Se você era uma aluna nota 10. Eu ganhei sete vezes o certificado de excelência da escola. Sete vezes o certificado? Sete vezes, invicta, do sexto ao terceiro ano. Parabéns, tá vendo? Então, é esforço, né? É dedicação, né? Então, por mais que tem gente que muitas vezes fica desmotivado, Ah, meus pais não têm condição de pagar um estudo, um cursinho. Tá aqui o exemplo, né? Que querer é poder. Depende de você, né? Isso daí não é aquele clichê. Não é frase pronta. Tem aqui uma materialização, né? A Ingrid é materialização disso, né? E estudou em escola pública, passou no ProUni, tirou um notão no Enem, e hoje tá tendo um sonho realizado. Sim. Parabéns, parabéns. Obrigada. Mas não é só a entrevista. Agora, eu queria que você me falasse um pouco de alguns momentos da sua vida. Eu vou mostrar aqui na tela algumas imagens, e você vai falar o que essas imagens significam pra você, ou o que essas fotos te lembram, ou o que trazem lembranças e memórias pra você. Pode ser? Pode ser. Pode fazer esse ping-pong? Claro. Vou mostrar aqui a primeira foto pra você. Essas fotos que eu tô mostrando aqui na tela. Explica um pouquinho. Uma lá é você. Sim. Quando você era pequenininha ali, ó, você já pensava em fazer economia quando você tava lá na verdade? Não, nem um pouco. Os olhos já me ficavam gigantes. Eu acho que eu tô pensando assim, o que que tão com a câmera na minha cara? É. E quando que acha que economia foi uma paixão pra você? Em que idade que tocou mais? Naquele momento ali, ó, onde eu tô olhando pro céu lá na USP, na San Fran, acho que ali já era o momento onde a economia já tava no meu coração. Muito bem. E outras fotos? O que elas simbolizam pra você? Ah, ali é o interclasse na escola. A primeira foto. É, a primeira foto. Ali é o Murilo, um amigo nosso que é atleta. E ali representa, tipo, a construção, né, do caminho, a escola, a amizade, a formação do pensamento. Ali a minha turma, a gente foi visitar a San Fran nesse processo de conhecer universidades. Então, a gente também foi conhecer o prédio, que é esse processo acadêmico. Ali a minha apresentação no Sintosa de Iniciência Científica, lá na UFBC, onde teve debate. Então, ali foi... Acho que ali foi um dos momentos ápices da minha vida. Que eu sou apaixonada por ali. Ali foi... Acho que onde eu entendi o que eu amava, que é o acadêmico. Eu amava pesquisa. Eu amo pesquisa. Eu amo estudar. Então, ali faz parte da formação da minha identidade. Então, acho que os meus amigos falam tudo... Para tudo eu tenho resposta. Aqui, tudo eu gosto de ensinar. E ali eu percebi que realmente, que o ensino, que a educação, que o acadêmico, fazem parte de mim. Aham. Essas pautas têm um significado especial para você. Muito. Na sua história. Minha história. E em cada pedacinho, pode falar, pode falar. Minha mãe, minha amiga e eu na faculdade. Ali é no elevador do Strong. A gente faz juntas. Ela faz junto comigo. Ela me conhece desde que eu era bem pequenininha. E a gente estava junto no faculdade. É a sua história, né? A história da sua vida. E cada fotinho dessa simboliza um momento... Uma simbologia para você, né? Vou mostrar mais. Tem mais aqui, ó. Aguenta o coração aí, ó. Quem tem esse rapaz burrinho que vai te sorrar? Meu noivo. Seu noivo? Qual é o nome de seu noivo? Leonardo. Leonardo, olha. Ele está apaixonado por você também. Ele está apaixonado. É aquele diploma lá que ele está mostrando. Então, aquele dali é o nosso sexto certificado de excelência na escola. Alunos que tinham as notas mais altas eram convidados para uma festa, para um chá com os professores, os diretores, com a família. E aquele dali é o nosso sexto certificado. Foi no segundo ano do ensino médio. Segundo, primeiro ano do ensino médio. E aquele dali, essa foto, já era o nosso sétimo certificado, que foi o último que a gente ganhou. Aquele Oscar Lina, é isso? O Oscar Lina, é isso. Foi o último certificado no terceiro ano do ensino médio, que foi no teatro. Que a gente foi junto. Você ganhou o que? Explica para a gente. Os certificados de excelência. Eram concedidos os melhores alunos da escola. Os alunos que tinham as notas mais altas. Tipo, o quadro de honra que tem aqui na faculdade. A gente ganhava esses certificados. E a premiação. Aí depois tinha um coquetel com os pais, os responsáveis. E o nosso sexto e o nosso sétimo. Muito bem. E não só você ganhava, seu noivo também. Sempre. Não sobrava para ninguém. Só vocês dois. Não. Tipo, tinha umas pessoas que ganhavam. Mas a gente sempre, tipo, a gente até competia. Tinha uma disputa. A gente tirava as maiores notas em prova, em trabalho. A gente era, tipo, competia muito. A gente era muito acirrado. E eram os dois. A gente se conheceu já no ensino médio, porque ele não estudava comigo. Antes ele estudava em outra escola. E aí, quando ele entrou, que a gente entrou na mesma sala, essa competição acontecia. É uma competição saudável, eu diria, né? Uma competição que depois virou amor também, né? É, sim. Olha aí, ó. Muito bem. Bom, é muito legal. São os destaques da vida da Ingrid. Você tem um coração bom? Tenho. Eu acho que tenho. Vamos ver se o coração é bom. Algumas pessoas deixaram mensagem para você. Ah, eu vou chorar. Elas fizeram uma questão de falar com você. Vem aqui pertinho de mim, ó. Vamos lá. Algumas pessoas fizeram uma questão de falar com você. Fizeram uma questão de mostrar quanto que você é importante. Quanto que elas gostam de você. Posso passar? Pode. Vamos ver quem é a primeira pessoa. Me explica. Quem que é essa pessoa que está aqui na tela? A Sabrina. Quem é a Sabrina? O que ela significa para ti? A Sabrina é minha segunda mãe, né? Fala com ela ali, ó, na câmera. Fala lá, Sabrina. Ela é minha segunda mãe. Ela sabe que ela é tudo para mim. Ela é minha melhor amiga. E ela comigo mais desde que eu tinha 11 anos, né? Ela teve, tipo, nesse processo comigo. Ela é minha pastora. Ela é minha amiga. Ela é minha confidente. Eu gosto muito, muito dela. Ela, inclusive, estuda aqui. Ela faz qual curso? Ela faz PP. Faz publicidade? Faz, ela estuda aqui. Ela está em que ano? Ela está no segundo semestre. No segundo? Estamos juntas. Estamos juntas. É. Então, aí, ó. Você acha que ela vai gostar da sua mensagem? Acho que vai. Um recadinho para você. Posso colocar? Pode. Aguenta? Não sei. Vai lá, na tela. Fala, Sabrina. Amigona da Ingrid. Ela fez questão de deixar o recadinho. Vai lá. Oi. Ai, que felicidade. Está gravando isso. Estou feliz. E eu queria começar esse vídeo, não como as pessoas começam, né? A maioria das pessoas começa um vídeo falando, quem diria? E eu não duvidei nenhum momento da minha vida que você seria capaz de chegar onde você está hoje. E eu sei, eu tenho certeza que você vai alcançar muitas, muitas coisas. E eu sou muito feliz porque eu participei de cada momento da sua vida, de cada fase onde que você se encontrava em momentos muito ruins. Mas você sempre foi dedicada, sempre foi assim como você é. E eu nunca duvidei disso, de hoje, o que está acontecendo. Na verdade, eu acredito que isso é só o começo de muitas e muitas grandes coisas que você vai conquistar. Porque você é assim, você é esforçada, dedicada, inteligente, temente a Deus, uma menina honrada, direita, amiga. Você é muito amiga e é engraçado dizer isso, que eu sou uma pessoa que tem 28 anos e minha melhor amiga é alguém de 18. E um tempo atrás era alguém que tinha 14, e isso é muito engraçado. Porque você sempre foi madura, né? Lógico que você, quando você era uma menina de 14 anos, você também tinha algumas atitudes de menina de 14, mas você sempre foi assim, dedicada na escola. Sempre foi uma menina boa, educada. E eu sei que isso é só o começo. Eu também quero te agradecer, porque a Strong também tem que saber que eu também só estou na Strong hoje por causa de você. Porque você me ajudou, né? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita coisa pra fazer, muito ocupada, mas você sempre esteve do meu lado me ajudando no estudo. Você é maravilhosa. Estou muito feliz. Muito feliz, muito feliz por hoje, porque... Porque talvez muitas pessoas tenham pensado que você não ia ser nada, mas eu nunca desacreditei. Eu sempre acreditei em você. Eu amo você. Parabéns. Por isso, continue. Se aperfeiçoe mais. Tudo que você colocar a mão que prospere. Tudo que você fizer que faça bem feito. E eu estou muito feliz. Você merece. Olha aí, ela também falou o vídeo todo com os olhos marejados, emocionada. É tudo isso mesmo? É tudo isso. Essa amizade toda mesmo? Ah, eu falo que a Sá, ela é a pessoa que ela teve no meu pior abismo, mas também no seu momento de alegria. Eu tive o privilégio de existir com ela. Então, ela me conhece desde que eu era uma criança. Eu vi a filha dela nascer. Eu tive um casamento dela, ela teve em todos os processos do meu casamento, do meu loivado, em tudo. A gente é muito uma da outra, muito, muito mesmo. Que bacana, né? E aí também, outra questão que eu queria colocar. Interessante, né? Ela falou que você tem 18 anos, não é 18? Tenho 18. Mas ela 28, 10 anos de experiência, mas a sua maturidade é algo que chama muita atenção. A gente, às vezes, vê pessoas com 40 que têm mente de 18. Você é o contrário, né? Parabéns aí. Obrigada. Gostou? Gostei. Gostou aí, Sabrina? Você emocionou? Chorei, horrores. Será que mais gente quer falar com você? Vamos ver? Com esse... Quem é que é aqui, ó? Minha irmã. A Danita é minha amiga aqui. Ela é uma irmã pra mim, então não me perguntam se a gente é gêmea. Ah, eu não acredito. Ah, é? Por quê? Vocês são muito parecidas até no jeito também? Não, a gente é totalmente oposto. Ah, oposto? O oposto uma da outra. Mas... Até aparência. Vamos falar que a gente parece aparência. Eu não acho. Ela também não acha. Mas a gente é muito igual. Tipo, o jeito é diferente. Mas a gente é muito igual em muita coisa. E acaba que... Até a minha irmã, pra minha irmãzona. Vamos ver o recado que elas deixaram. As duas fizeram questão de conversar com você. Vamos lá? Depois você responde pra Thalita e pra irmã. Vamos lá. Roda. Oi, Ingrid. Tudo bem? Oi, amiga. Amiga, é com muita alegria que a gente venha aqui te homenagear, te prestigiar. Te dar os parabéns, né? Por você ser essa menina incrível, essa menina dedicada, essa menina maravilhosa. Tô muito orgulhosa de você e tô muito feliz por poder participar desse momento de honra na sua vida. Mais um doce, né? E eu tenho certeza que você vai chegar em lugares altos. Tenho certeza que o mundo tá aí te esperando pra viver coisas incríveis, coisas maravilhosas. Porque você merece, você é muito talentosa, você é muito inteligente, você é muito dedicada, é muito esforçada. É uma menina com um coração ímpar, é um coração muito generoso, um coração maravilhoso. E tô muito feliz de poder participar disso. Amo você. Te amo, Ingrid. Beijos! Olha aí, ó. Fizeram uma questão. O que você tem pra falar pra Thalita? O que você tem pra falar pro pessoal que tava fazendo essa linda homenagem, merecida homenagem pra você? Acho que ela sabe que eu amo muito ela. Tipo, muito, 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 muito mesmo. A Thalita é a pessoa mais divertida que eu conheço na minha vida. E ela também, tipo, muito esforçada. Ela não vai chegar a muitos lugares, muito altos. Você vai ter limite pra ela. E a Nátaly também. Elas também tiveram presença em todos os momentos da minha vida. Os piores é os melhores. E eu acho que eu tenho a honra e o privilégio de tê-las comigo, né? Que eu acho, assim, que existem pessoas que tornam a sua jornada mais fácil. Existem pessoas que elas tornam as coisas amargas da vida doces. E acho que a Thalita, a Nátaly, a Sabrina e essas pessoas caminham comigo, elas fazem isso. Então, às vezes é difícil, às vezes é difícil caminhar. Mas ter pessoas como eles é muito importante. Eu acho que é aquela frase que fala que existem amigos que eles são mais achegados que irmãos. E ela, pra mim, é isso. É essa amizade. Que bonito. É difícil achar amigos assim, né? É difícil. Verdadeiros, amigos pra vida. Mas é uma coisa que me chamou muita atenção, Ingrid. Todos os depoimentos, e você também fala bastante, sobre dificuldade, obstáculo, né? Ou quando eu estava no fundo do poço. Você teve momentos, assim, de queda? Momentos difíceis na sua vida? Ah, muitos. Muitos, muitos, muitos momentos. Momentos muito delicados. Inclusive eles, porque a gente vê uma realidade muito complicada, né? E a gente sempre foi a força um do outro. Então, acho que teve momentos que o emocional, ah, isso é um momento abalado. Transição, tipo, adolescência pra fase adulta. Às vezes a falta de apoio, em alguns sentidos. Então, a gente sempre teve ali, tipo assim, pra acreditar um no outro, né? Então, eu acho que, tipo assim, a gente foi muito desacreditado. Muito mesmo. Por quê? Pelos amigos da escola? Por professores do colégio ou não? Talvez não nesse sentido, mas no sentido, tipo assim, do ao redor mesmo. Porque a gente anda em seis. Eu costumo dizer que a gente é o sexteto, né? Que a gente é em seis. Que é eu, ela, o meu irmão, que é o Cauã, que é um amigo que também é meu irmão. A Sabrina e o Gustavo e eu e o meu noivo. Então, a gente costuma andar em seis. E não só a escola, mas, tipo assim, as pessoas ao redor como um todo, né? Talvez não... Não tenho, tipo, tido esse olhar, mas a gente sempre tava lá olhando um pro outro. E acreditando no outro, tipo, amigos do trabalho, colegas, tipo, terceiros, sabe? Ai, não. Tem algum momento, por exemplo, que você achou que você não ia conseguir superar ou se reestruturar e que essas pessoas foram fundamentais pra você? Ah, sim. Teve, teve. Eu acho que o finalzinho do meu ensino médio foi um momento muito delicado na minha vida. E não só também crescendo na escola, mas outras questões, tipo, vida pessoal mesmo. E achei que eu não ia conseguir, tipo, passar, esperar. E eles estavam ali, não, vai dar certo. Pegando a minha mão, orando por mim, porque eles olharam muito por mim nesse momento. A gente também orou muito por eles e a gente conseguiu, a gente caminhou. E com certeza, com o apoio deles e a ajuda deles, a sua caminhada foi mais leve, né? Muito mais leve. Eu acho que tinha um momento que eu tava, tipo, assim, não, eu queria me esconder. E eles iam lá, não. A gente se reunia e era risada. No outro dia, a gente parava e resolvia os nossos problemas, porque não era só risada também. Tipo, resolvia problema. Então, eles eram pessoas, tipo, assim, estavam comigo pra, tipo, sacudir e falar, não, vamos resolver. Tem inglês pra resolver, então a gente vai resolver. Bom, vocês viram que a Ingrid tá no seu arquivo pessoal aqui, né? Ah, sim. Vamos ver agora o próximo depoimento. Quem também fez questão de mandar uma mensagem do coração? Tem mais aqui, ó. Aguenta o coração, tá? Aguenta. Aguenta. Vem a próxima pessoa, Rogério e Selma. O que que eles representam? Quem são a Selma e o Rogério? São meus padrinhos de casamento, são meus amigos, meus pastores. Eles me viram quando eu tinha 11 anos. Vão ser padrinhos, né? Vão ser padrinhos. Ah, certo. São meus amigos, são meus pastores, são pessoas, tipo assim, que eles me apresentaram o amor da sua forma mais genuína. Então eles me acolheram, eles me ensinaram, eles me deram uma mentalidade nobre. Então eles são muito importantes pra mim, muito, muito importantes. Eles sabem que eles são muito importantes, tipo, na minha formação. É muito, muito da cabeça que eu tenho hoje por tê-los tido comigo, né? Não só eles, mas eu sabendo que quem esteve mais perto de mim foi muito importante. Infelizmente, o Rogério e a Selma são muito tímidos. Selma. E aí, são, né? Não, nem um pouco. É, eles falaram que não iam mandar recado, mas iam aparecer a imagem deles aí, te mandando um abraço, tá bom? Tá bom. Mentira, eles mandaram a minha cara de tímido, né? Eles não são tímidos. É, vamos lá. Senhor Rogério, pastor, né? Pastor Rogério e a pastora Selma. Hoje eu caminho com outros pastores, mas eles ainda assim são amigos, né? Ficaram amigos, amigos de vida, né? Então, hoje eu não caminho mais com eles de uma forma tão próxima, mas o amor e a amizade é pra sempre. Quando é real, quando é verdadeiro, mesmo à distância, né? Longe dos olhos, mas perto do coração, não é? Sim, com certeza. Vamos ver o que eles falaram pra você. Será que eles estão bravos que você se distanciou um pouco? Ah, tipo, não sei. Roda na tela. Ingrid, parabéns. Um beijo no teu coração. Uma menina resiliente, vitoriosa. Te conheço desde os 12 anos. Sei da sua capacidade, da sua luta. E é só o começo de um tempo de muita conquista. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. Do apóstolo, do pastor e amigo Rogério pra você. Olá, minha princesinha. Posso falar, sim, porque te conheço desde os 12 aninhos. Que nós te acompanhamos. Sabemos que esse é um momento muito, muito feliz. Porque você passou por muitas coisas, muitas lutas. Mas você é uma menina que não desiste. É muito inteligente. Sabe fazer boas escolhas. E por isso você tá vivendo esse momento agora. De tanta alegria. E eu sei que muitas outras coisas você vai conquistar. Um beijão no seu coração. Nós queremos te parabenizar. A Raquel e o Rafa também te mandam um beijão. E a nossa casa está muito, muito feliz pela sua conquista, viu? Parabéns. Nós te amamos muito. Olha aí, ó. Ai, que confusão. Aguenta, coração. Fala com eles. Tem mais. Fala com eles. Que engraçado que eu a vi hoje. É? Do nada. Ela não contou? Não, não falou nada. Ligar com ela, só ela contar. Você é? A última vez que eu vi ela, mas nem que eu a vi hoje. Eu tenho compromisso, tô corrida e tal. Você falou. Olha aí, ó. Então faz um recado pra ela. Fala aí com eles. Um beijo pra vocês. Vocês sabem que vocês estiveram nesse processo. E é uma honra poder honrar a vida de vocês de ter vocês aqui mais uma vez. Então eu amo muito vocês. Eu sou muito grata. Muito grata mesmo por tudo que vocês fizeram ao longo dessa caminhada. Por todos os ensinamentos, por todos os colchões de orelha. Então vocês são maravilhosos. Muito bem, muito bem. Mais um. Ah, não. Tem mais, tem mais, tem mais. Eu falei, perguntei se você tinha um coração bom. Meu Deus, mais um. Aguenta mais uma pessoa? Quem será? Minha mãe. Conhece? Meu Deus, minha mãe. Sua mãe, ó. Ela fez questão. Ela é tímida. Ela é tímida. Minha mãe. Mas ela fez questão. Fala aí pra mamãe. O que que é pra você? Tudo. Minha mãe, eu te amo. Eu não acredito, não esperava. Acho que de todas as surpresas, essa é a surpresa, tipo, da vida. Não esperava. Sua mãe, sua mãe. Tem muito orgulho de você. Ela tem muito orgulho da pessoa que você tem se tornado. Da pessoa que você é, da sua dedicação, do seu esforço, de todo ser humano, né? A gente, claro, a gente fala um excelente aluno, uma aluna exemplar, mas pode ver que todos os recados têm a mesma coisa. Você é um ser humano especial, ser humano iluminado, né? Acho que além de ser bom aluno, além de ser aluno nota 10, homenageado, você faz o bem pras pessoas, né? Acho que isso, isso sim, é a maior dádiva. E ela quer falar com você, mamãe. Sabe, ela quer falar com você. Pode falar, mamãe? Pode. Como é que chama a mamãe? Adriana. Dona Adriana. Ô, Dona Adriana. E o recado que a senhora vai mandar pra Ingrid? Como que é essa filha? Será que ela se aprontava muito quando você era menor? Não. Deu muito trabalho? Acho que não. Não? Será que ela vai contar aí algumas revelações, como você disse? Que aluna, você era boa, mas pequenininha, você queria pular daquele berço, será? Acho que não. Fala, Dona Adriana. Recado. Filha, quero dizer que eu tenho muito orgulho de ser sua mãe. Não sei se você tem orgulho de mim, mas eu tenho muito orgulho de você. E você sabe que eu sempre vou estar aqui e foi um que eu sempre peguei no seu pé pro lado de estudo, você mesma sabe. Vou resumir o meu vídeo pra não ficar muito longo, mas quero dizer que eu te amo demais e eu te desejo toda a felicidade do mundo, que Deus sempre te proteja, te vivo todos os maus, que nem eu mesmo falo pra você, que a gente não se deve confiar em ninguém. Prestar atenção com as pessoas que estão do nosso lado, porque a vida não é fácil hoje em dia. Eu tenho muito orgulho de ser sua mãe. E outra, eu lembro que quando eu trabalhava à noite e chegava em casa, tinha dia que você estava sem fazer a lição. Um belo dia, eu cheguei em casa e falei, vamos fazer a lição, mas você com 5 anos de idade. Eu fui ensinar a lição do meu jeito, entendeu? Aí você, mãe, tá errada. Aí eu peguei a sandália e falei assim, a partir de hoje eu não ensino mais você fazer a lição de casa. Você vai ter que se virar sozinho. E peguei a sandália e não te bati, mas coloquei a sandália do lado e falei, você vai a partir de hoje, quando eu chegar aqui, você vai estar com a lição tudo feita. Eu não vou te ensinar mais o que eu quero te ensinar. E você falou que eu não sei que estava errada. Então, tá vendo? Serviu pra alguma coisa. Hoje você está onde você está, pelo seu mérito, pela sua força de vontade, entendeu? E graças a Deus, que você consiga conquistar o mundo. Como se fala você, mãe, o mundo não é de quem trabalha, é de quem pensa. Muito bem, olha que recado lindo. Qual que é a última frase que ela falou? O mundo... Não é de quem trabalha, é de quem pensa. O mundo não é de quem trabalha, é de quem pensa. A dona Adriana é a filósofa aí, ó. Tá filosofando. Gostei, dona Adriana. Não quer dizer que você levava chinelada, é? Ela pegou a sandália pra bater em você porque você falou que estava errado do jeito que ela estava ensinando? Nunca apanhei, mas eu sempre era muito teimosa. Eles tentavam... Meu pai também tentava me ensinar, mas não, não é desse jeito. É desse jeito, dessa maneira. Com cinco aninhos. Cinco anos. Mas ela falou uma coisa que eu queria que você retribuísse pra ela. Fala lá, ela falou, eu tenho muito orgulho de você, mas não sei se você tem orgulho de mim. Fala pra ela. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, muito. Acho que tudo que eu sou hoje, enquanto pessoa, a gente é formado na infância, né? Então, toda disciplina, todo pensamento, isso eu trouxe de casa. Toda educação, respeito, empatia, isso veio dela, né? Então, eu tenho muito orgulho da minha mãe, muito, 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 muito orgulho. Muito, muito orgulho mesmo. Muito, muito mesmo. Eu amo minha mãe e ela sempre esteve presente nesse processo, né? Então, na minha infância, quem me incentivava a estudar era ela. Eu lembro que ela sempre contava pra mim. Quando ela estava grávida, ela ficava estudando. E ela falava assim, quando eu estava grávida, você não estudava, deve ser por isso que você é assim. E isso veio muito dela. Ela era muito inteligente, ela era ótima aluna. Então, eu cresci com as histórias dela na escola. Eu cresci com as histórias dela contando como era estudar. E isso veio muito dela, né? Ela era uma ótima aluna também na época dela e eu amo ela. Hoje ela não precisa mais pegar a sandália. Graças a Deus. Hoje não, né? Hoje largou a sandália. Não. Que carinho, que carinho. E mais uma pessoa? Tem mais, tem mais. Cauã. Cauã. Você falou dele hoje. Valei. Quem que é o Cauã? Meu amigo, meu irmão gigante. Ele tem quase mais de altura. Pequenininha. Mas eu brinco com ele. É. Vem cá, então. Vamos ver o que Cauã mandou de mensagem pra você. Vamos ver o que Cauã mandou. E a sua reação. Vamos lá. Vamos ver o que Cauã tem pra falar pra você. Qual que é a mensagem do coração. Ele é divertido? Muito. Ele é brincalhão? Muito. Vamos ver o que ele mandou. Olha lá, Cauã. O que você aprontou? Sim. Hoje estamos aqui para falar sobre ela. Ingrid Reis. Por incrível que pareça, eu não sabia o que falar sobre você. Pois todos nós sabemos que eu sou uma pessoa péssima com palavras. Mais seis horas pessoas. Então eu escolhi essa segunda alternativa. Falar sobre você neste vídeo. Pra quem não sabe, Ingrid é conhecida como Ok Ingrid. O porquê? Sempre quando estamos em alguma discussão. Ou sempre quando entramos num assunto que nós não sabemos. Tenha certeza. A Ingrid sabe. E ela, com simplesmente um pedaço de madeira na mão. Começa a explicar batendo em todo mundo. Sendo minha irmã mais nova. Ingrid sempre quer me agredir. E neste momento eu tenho certeza que ela está querendo me atropelar com o tão famoso e sonhado Fusca Branco. Ingrid não cresce desde os seus 15 anos de idade. Completando agora, seus 1,40 de altura. Mas, brincadeiras à parte, falando bem sério. Parabéns, maninha. Que você continue sendo esforçada e vá sendo óbito o seu sonho. Seja esta moça que entendeu sua identidade em Deus. Não só eu, mas todos que estão com você desde os seus 11 anos de idade. Sabemos o quanto foi difícil decorrer do tempo pra cá. Mas acredito que Deus está te honrando cada vez mais. Agradeço por você ser essa pessoa esforçada e que quer cada vez mais buscar ser essa pessoa que está vivendo os sonhos de Deus pra você. Até daqui a pouco, do mané de 2 metros, para ela, Ingrid Reis. Alguém me ajuda! E aí? O que você tem pra falar? Eu vou te matar no domingo. Divertidíssimo. Olha, pensei em uma superprodução aí, você viu? É, meu irmão. A história é essa de você cantar, ó, aí está maco em todo mundo, você é ranqueiro? Não, não é. É que, é tipo, a gente tem uma brincadeira entre a gente quando a gente está, tipo... Aí vem... Aí vem com... Aí vem com a verdade e acabou com tudo. Entendi. É você assim mesmo? Você é aquela que está sempre com a verdade? Não, é só ser super tranquila, super paz. Ó, Cauã, você exagerou aí, Cauã, exagerou. Mais uma pessoa ali no Cauã. Aí tem mais... A minha irmã... Sua irmã. Como é que chama a irmã? Ariadna. Ariadna. Ariadna também fez cristão de falar com você. Ai... Essa é a irmã mesmo. É a minha irmã mesmo. Essa é a minha irmã, tipo, a minha... A única irmã... Posso fazer DNA. Posso. Não precisa, né? Se você olhar bem, assim... O rosto é o mesmo. Ariadna, que recado que você quer dar para a Ingrid? Na tela. Ingrid, sua chata. Então, eu estou aqui só para dizer que, assim... Eu queria te falar de quão importante você é na minha vida e... Na vida de todas as pessoas que te conhecem. E que a gente vai estar sempre aqui para te apoiar. E mesmo assim, eu e vocês, nos brigando muito... Eu vou sempre continuar sendo sua irmã e te apoiando nos momentos mais difíceis da sua vida. E... Parabéns por ter tirado uma nota tão boa, por ser uma aluna tão boa, assim, na faculdade. E eu espero algum dia chegar no seu nível e ser reconhecida, assim, na faculdade também. A gente vai na faculdade. E só queria te avisar que, independente de tudo, eu sempre vou estar aqui para te apoiar. E ser sua irmã. Mesmo com... A partir de tudo, né? E, enfim... Eu te amo e sempre vou estar aqui para você. Bonitinha. Quantos anos ela tem? Ela tem 13. 3. 5 anos, mas a visão é mais alta que eu. E ela já sabe que vai fazer na faculdade? Ela quer fazer moda. Vai fazer moda. Ela é apaixonada por moda. Estilista aí, ó. Sim. Você faz os bolos de casamento e ela faz os vestidos de casamento. Ó, que dupla perfeita. Gostou de homenagem? Ai, eu amei. Gostou? Acho que não tem espaço para mais. Só que eu estou aqui, tipo assim... Ai, eu estou olhando e fervendo. O que você quer falar para as pessoas que te homenagearam? Fala lá. Eu amo vocês. Todos vocês, tipo, todos. Todos vocês têm um pedaço em mim. Então, todos vocês têm digitais em mim. Minha mãe, minha irmã, meus amigos, meus pastores. Todos vocês contribuíram para que eu chegasse até aqui. Então, muito do que eu sou hoje vem de vocês e... Ai, eu nem sei mais o que falar. Tudo bem. Gostou? Valeu a pena? Valeu a pena. Bem, obrigado por ter vindo. Obrigada. Não sente falta de ninguém, não? Ah, sim. Eu, inclusive, estou aqui pensando... Como que eu vou brigar com ele depois que ele não vai ir? É, que você falou que é noiva. Eu achei estranho, porque eles mandaram esses depoimentos todos. Qual é o nome dele? Leonardo. Manda lá um recado para o Leonardo. Cadê a mensagem da noiva? É brincadeira? Não estou te entendendo. Não estou te entendendo. Ele trabalha também, não trabalha? Trabalha. A questão do horário ou... Eu mesmo, né? Como eu tive que ir atrás de todo mundo aí, eu não sabia que você era noiva, né? Então, eu não acabei não indo até ele. Mas dá um recado aí para o coração, para ele. O que ele representa para você? O Léo é... É a minha luz. É a... É tipo assim, é a minha fênix. Então... Antes de uma fênix, ela renascer, ela morre e depois ela volta. Então, o Léo, ele é isso para mim. Ele... Ai, não sei. Tipo... O Léo é algo inexprimível para mim. Eu acho que não tem palavras. Ele é o meu... Minha paixão de infância. No caso da adolescência, né? E ele é a pessoa dos meus sonhos. Então, o Léo, ele é gentil. Ele tem um coração que não cabe no peito. Ele... Ele é maravilhoso. Eu lembro que... Acho que uma cena que nunca sai da minha cabeça... Histórias históricas, vamos ver. Que a gente ia para a escola, eu morava perto da escola, eu morava aqui perto. Eu lembro que uma vez eu estava chegando na escola e ele estava entrando de mão dada. Com a irmã dele na escola. Com a irmãzinha mais nova dele. E eu acho que naquele dia eu percebi que eu era apaixonada por ele. Porque eu fiquei pensando assim, nossa, como o pessoal tem tanto cuidado. Ele é muito cuidadoso. Muito, muito, muito cuidadoso comigo. E muito cuidadoso com a mãe e com a irmã dele. E foi naquele dia que eu falei, nossa, é esse cuidado que eu quero para a minha vida. É o homem da minha vida. É, porque como você trata a mãe e família diz muito sobre você, né? Com certeza. Com certeza. Então, eu lembro que a forma que ele tratava a irmã dele, ali ele me conquistou. E ele é muito inteligente. O Léo é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na minha vida. Muito, muito. Tanto que muito desse amor por matemática vem o dele. Eu já gostava muito, mas quando ele chegou, veio muito dele. Então, eu não tenho nem palavras. Eu acho que o tempo Léo é algo indefável, né? Algo que não pode ser escrito, que não pode ser nomeado. Que declaração, hein? Ó, depois dessa, se não casar, ó. Casa. Casa. Então, tudo bem. Depois o Léo manda uma mensagem para você. A gente vai fazer um novo podcast só para o Léo te mandar uma mensagem. Né? Perdoa. Que horror, né? Que horror, né? Ele tá vendo lá e depois a gente responde, né? Então, aqui, ó. Foi nosso podcast. Vou colocar na tela final aqui. Ah, não. Tem mensagem aqui. Tem. Ele mandou. Mas cadê o Léo? Não é possível. E que lugar é esse? É a casa dele. Ele é o interfone. Nossa, você conhece? Só pelo interfone já sabe que é a casa dele? Apagou nada, hein? Será que ele deixou algum recado? Ou será que só deixou a casa? Ok. Ai, meu Deus. Vamos ver. Achou que o Léo não ia mandar? Ele é nem doido. Homem é bravo aqui, hein, Léo? Ainda bem que você disse que eu, hein? Vai lá, Léo. O que você sente pela Ingrid? O que ela representa pra você? É hoje? É hoje, ó. É esse ano o casamento? Não, não. Daqui é um ano e meio. Um ano e meio. Chegando. Chegando. Vai lá, Léo. Mensagens do coração. Até. Sou suspeito pra falar, mas eu já sabia. Estudiosa, esforçada, resiliente, inteligente, genial, meiga, humilde. Bom, poderia ficar aqui dias e dias com uma lista enorme de adjetivos pra você, meu bem. Mas o que se encaixa muito, perfeitamente, é inefável. Meu bem, o que eu queria dizer é que isso não é obra do acaso. Isso é uma construção que vem desde o fundamental 1 da vida. Você é uma pessoa muito proativa quando se fala de acadêmico. Você é uma pessoa que sempre se uniu muito com os professores. Uniu colegas pra fazer trabalhos, pra estudar pra prova. Então, isso é uma construção que vem de lá de trás. Você merece. Você merece esse prêmio. E olha que isso é só o começo no ensino superior, hein? Bom, sucesso maiores virão, meu amor. Continue fazendo as coisas da forma que só você sabe fazer. Estou contigo e é um prazer imenso, enorme, te ver na posição que você está hoje, fazendo as coisas que você faz hoje. Eu desejo toda a sorte de bênção do mundo. Espero que você continue nessa pegada, firme desse jeito. Continue temente ao Senhor, pois Ele é a tua rocha. É Ele quem te faz acordar todos os dias e te motivar a estudar cada vez mais, a ser cada vez mais incrível dentro de sala de aula, dentro do trabalho. Eu te amo muito e eu estou contigo pra sempre. Você tá vendo? Parece que foi combinado as palavras, mas não foram. Tá vendo? Você fala, Léo. Tá perdoado, Léo, agora? Tá perdoado. É tudo isso mesmo? É. É. Amor lindo, né? Que bacana. Que bacana. Fico muito feliz, né? Muito feliz pela homenagem, mais do que merecida. Fico muito feliz também em saber que eu tive uma contribuição na sua vida acadêmica, né? Que o meu curso tão singelo conseguiu também fazer uma diferença pra você. E obrigado por estar aqui hoje. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado. Fiquei muito feliz também que as pessoas te homenagearam. E é isso, gente. Esse foi o nosso podcast Strong. Espero vocês no próximo encontro. Ingrid, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigado, minha aluna. A gente vai ter aula daqui a pouquinho. Daqui a pouco, aula de business. E até o próximo podcast Conversa Strong. O podcast da Strong Business School. Até o próximo encontro. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado pela audiência e pela paciência. Tchau, gente. Tchau, gente.